Música Música Me juro de morar en el chiste señor De la belleza cual me canto a mis hijos Música 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 E me diga, eu acho que não é o meu amor Eu não acho que não é o meu amor Eu sou o meu companheiro, que é o meu amor Eu não acho que não é o meu amor Eu não acho que não é o meu amor Eu não acho que não é o meu amor Tchau, tchau. Tchau, tchau.